Fala galera, que eu tô falando aqui é o Fênix Gamer, tô fazendo mais um vídeo pra vocês e galera Dessa vez eu tô fazendo mais um vídeo de Gartic e dessa vez Gartic com Pokémon galera Então vamos lá, nossa, que que é isso velho, sério, já começou o Gartic Galera, por que eu tô fazendo mais um Gartic? Porque se sair mais um, olha Eu só tô falando pra vocês, se sair mais um vídeo de Gartic vai ser sério, tá? Porque isso daí vai virar uma série, com certeza que isso daqui vai virar uma série que o vídeo já vai virar, né? Mas não vou criar uma playlist pra isso, não sei, ainda tô vendo Se daqui é Pokémon, não sei nem o que o cara tá fazendo, velho, acho que é Nossa, velho, que que é isso? É o Psyduck? Não Que que é isso, velho? Que Pokémon é esse? Acho que vou ter que pegar Pokédex Que merda Bom galera, eu arrumei meu nome, não é mais feliz, nem é feijador, é Fênix Gamer, tá? Então vamos ver, né? Putz, Machamp? Eu vi um vídeo De uma agonia Que ela tá falando do vídeo, sabe? Eu não vou zoar mais, vou falar Que ela falou assim, ó Tava num site, nossa, viu? Como tô acertando, hein? Nossa, tá muito legal isso Tava no Minecraft, tava vendo o vídeo dela Daí ela botou assim, ó Era Herobrine, ela acho que era Herobrine O Lapras, velho, o Lapras 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 Acertei Eu não acertei Não acertou O que foi esse? Tá, então não, senão O Lapras É um suado É um suado Não, não é um suado não Suado Mas que que é isso, velho? What the fuck? Acho que vocês devem saber Eu não tô falando Ai, esse deve ser Daí, pokémon Pokémon Ai, meu Deus Que isso Tentaku Nossa, e agora? Tentaku Tentaku Acho que é Tentaku Acertei Não? Lula 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 Devo ter escrevido tudo errado Lula Mão, rusco Tá Que pokémon Pokémon Poké Arraia Ai, nossa, os caras Só pra tu saber Os caras que tão acertando Tudo isso daqui São aqueles caras Filho da mãe Que fica assistindo o anime Dez vezes por dia Acho que eu vou botar um verde aqui Pra ficar mais legal Aí fica legal O Agumon O Antetegamon Não, o Antetegamon não Uh, boi doido Ih, bichão doido Vou denunciar o desenho também Eu quero também denunciar Agora vai perder a chance Eu não gosto dele Se alguém Ganhamos o denuncio Isso daí Uma vez eu tava jogando com o Fernando Blaze E eu falo que isso daqui é denuncio Que a gente ganha e denuncio Nossa, que bosta Então, então vamos lá Começam com o mano Man, raia Nossa, que bosta O povo já denunciou O povo já denunciou O povo já denunciou Entendi essa Não, não entendi essa Ah, cois É, vou denunciar também Perdeu a vez Nossa, velho Demora um ano Pra desenhar esses caras Tomara que não seja eu Pra desenhar Se não Fodeu É o bichão doido Uma dele é o Tretor dos Tretor dos Dragões Tá Ela não faz nada É E nada E nada E nada Que que é Que deve ser O LED denunciou O desenho Pikachu Tem que ser algum Programa amarelo Pikachu Eita, porra Toda a mente Não sei o desenho Que eu sei lá É o Pikachu, cara Quer ver? Pika 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 Deixa eu ver se é esse mesmo velho Há um Gravântula 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 Eu não vou acertar nenhum Sério isso? Ah Eu quero a costa Nossa velho Queira a costa Nossa Escrevi tudo errado Ah Pelo menos eu admito que escrevi errado Ah O WINGO Deixa eu ver se é o WINGO Acho que é o WINGO 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 Deixa eu escrever aqui não se vou contar Qual é esse Qual é esse Deixa eu ver Escrever qual é esse Tá por Esse Pokémon Qual é esse Pokémon? Som Som Só não E plup A resposta era Nossa velho Mas ele fez muito mal Desculpe mas não deu pra entender nem o que que era velho Tá agora esperando esperando e olha que eu tô com 0 pontos e isso é uma delícia né Ó vou denunciar também porque eu não tô nem aí eu sou um denunciador Eu não sei porque eu denuncia tanto faz Acho que todo mundo denuncia por nada por nada Tá mas agora o que que é esse Pokémon Scraggy? Scraggy Scraggy É todo mundo denunciar Oi desenho Oi denunciou o desenho Oi denunciou o desenho Nossa que merda Evifofo Nossa é o nome velho As pessoas ficam botando esses nomes bem gay Quanto vai ver Ah é uma goleira que tá jogando Vai ver um guri velho Nossa que bicho Esse nem é o tal do gay Esse é o tal do bicho Ah é o Gengar velho Gengar Eu vou escrever o primeiro Pokémon certo E se eu não acertar Não é o Gengar É o Weezing Weezing Gengar Pokémon B É uma Poké Uma Poké Boa Não Se vocês botarem isso na Ah é uma Master Ball Master Ball A ver se não for em inglês eu vou botar eles Master Ah velho Master Boa Velho o que que é Amo Ball Ah velho Só eu e esses caras Só eu e Só eu e uma equipe que nós acertamos Nossa velho da Master Ball Eu sei que é Master Ball Se for isso eu vou matar Olha Olha Mestre Bola Mestre Ó Master Ou é junto? Será que se for junto eu vou me matar? Ah Eu vou me matar Master Ball Master Ball Meu Nossa galera Não podem xingar nos comentários Eu fui o mais burro de todos De vez de usar Eu usei o o velho De vez de usar o ar Meu Deus Que coisa absurda Eu sou burro E lembrando que esse vídeo vai Vai ser na frente do Quer dizer Ele vai Então não vai vir pokémon Showdown Vai vir esse Capa de vídeo Hoje de noite Vai vir pelo Amazô Se vir vídeo Vai vir pelas oito Tá Agora que pokémons É E o cara Ah velho Deixa eu ver Deixa eu me lembro Eu vou achar que é É O Não Não é Não é Pedi Eu pedi Eu pedi Vamos ver se eu pedi aqui Pedi Opa Pedi Pedi Nossa Pedi Pedi Não Pista Ah não acredito velho Os caras tão passando de mim Eu não acertei quase nada velho Pinter Que porra de pokémon é esse velho O maluco Eu não sei Cara Eu jogo tanto pokémon que eu não sei os pokémon Tá ligado Tá uma bosta aqui Deixa eu ver Pikachu Não vai ser Não vai ser Não vai ser do kartepi Acho que é do kartepi Pinaco Ah nossa velho Pinaco Tá ligado O cara que teve que escrever pra eu acertar Jesus Maria Nossa eu só tô com um ponto quer ver É Eu tô com um ponto Mas o cara não fez certo velho Eu acho que ele não fez certo Eu não sei se ele fez certo né Não se sabe se ele fez certo ou não Porque eu não lembro desse pokémon Porque eu não lembro desse pokémon JP Nossa Vai ser kartepi do pokémon Não acertei nenhuma Nossa Vai ser kartepi do pokémon Não acertei nenhuma Talvez P plaaa P plaa P plaaa É P plaaa P plaa P plaaa P plaaa P plaaa P plaaa P plaaa Eu vou ter que pesquisar no Google P plaaa por isso não pesquisar no google o que é que isso e pode pílpula 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 o pílpula pílpula indivíduo a e caraca por não ganhei ponto ali eu tava com um ponto não vale isso aaaah espostaram no jogo começa de novo ai po eeeh eu não sei galera vou ter que entregar mais bom então o vídeo vai acabando por aqui espero que tenham gostado fênixgamer valeu falou e fui me sigam no twitter então fui não acertei nenhuma galera eu sou muito boa